Música Iniciamos o nosso mini girassol trabalhando pelo novelo com o barroco soft na cor marrom Com a agulha quatro e meio Iniciamos com seis correntinhas Uma, duas, três, quatro, cinco e seis Fechamos na primeira das seis formando a argolinha inicial Subimos mais três correntinhas E dentro da argolinha inicial fazemos mais quinze pontos altos Contando as três correntinhas com um ponto Ficamos no total com dezesseis pontos altos Formando assim o miolinho do nosso girassol Aqui já com um, dois, três, quatro pontinhos Faço mais doze ficando com dezesseis E volto com o meu soft já finalizado Formando o miolinho e caminhando depois para a confecção das pétalas Trabalhando com o barroco na cor amarela Vamos lá então finalizando o miolinho fazendo os dezesseis pontinhos Bem, com apenas uma carreira, os dezesseis pontos altos finalizados Já temos aqui prontinho o miolinho do nosso mini girassol Agora vou trabalhar as pétalas com o barroco na cor amarela Onde trabalho com a agulha número três e meio Para cada um dos dezesseis pontos vamos fazer uma pétala Ficando com dezesseis pétalas em volta do nosso girassol Então aqui em um dos meus dezesseis pontos Eu prendo com um pontinho baixo Faço três correntinhas Viro o meu ponto aqui Já virando o fio para estar arrematando junto E faço mais três pontos altos Nesse mesmo pontinho da carreira de base Ficando no total com quatro pontos altos Contando as três correntinhas como um ponto Viro o meu trabalho Subo três correntinhas E faço um ponto alto Para cada pontinho da carreira de base Colocando sempre um pontinho aqui já no inicial Pois fico com cinco pontinhos As três correntinhas e mais quatro Terminamos a primeira pétala Faço uma Duas correntinhas Viro novamente o meu trabalho E vou para o próximo pontinho Aqui do meu miolinho Repetindo o mesmo processo Agora eu faço aqui os quatro pontos altos Viro E faço mais cinco Uma, duas, três correntinhas Volto no primeiro pontinho Já coloco um ponto alto Fiquei com dois Três Quatro E cinco Assim finalizamos mais uma pétala Duas correntinhas Viro o meu trabalho E pego no próximo pontinho E assim vamos trabalhando ponto a ponto Até completar as dezesseis pétalas do meu girassol Em volta do meu miolinho Eu volto com as dezesseis já finalizadas Onde vamos trabalhar então Depois a montagem do nosso quadrado Bem, com as dezesseis pétalas finalizadas Eu queria mostrar aqui Antes de arrematar o meu fio Como eu faço a união Pois eu cheguei aqui Na décima sexta pétala Encontrando a primeira Então eu tenho uma Duas carreirinhas na nossa pétala Então eu venho entre uma carreira e outra Depois das duas correntinhas E fecho Com um ponto baixíssimo Então todas as pétalas estão unidas Ficando aqui Já com os intervalos Entre uma pétala e outra Das duas correntinhas Já prontinho Pra gente começar o nosso verde Agora você vai escolher Um dos tons do verde Aqui no barroco E vamos começar a montar o nosso quadrado Bem aqui Depois de finalizar Arrematar o meu fio E já voltando Trabalhando com o tom do barroco Na cor verde Que você escolheu aí Eu prendo em uma das argolinhas Que tenho entre uma pétala e outra Lá nas nossas duas correntinhas Prendo com um pontinho baixo Faço três correntinhas Viro o meu fio preto Arrematando junto E faço mais três pontos altos Já contando As três correntinhas Com um ponto Tenho um Dois E três Duas correntinhas Volto aqui No mesmo intervalo Entre uma pétala e outra E faço mais três pontos altos Dois Três Fiquei com o primeiro canto Do nosso quadrado Já prontinho Uma correntinha Vou para o próximo intervalo Entre uma pétala e outra E faço três pontos altos Uma correntinha Vou para o próximo intervalo Entre uma pétala e outra E faço três pontos altos Uma correntinha Vou para o intervalo entre uma pétala e outra, e faço mais três pontos altos. Uma correntinha, e agora vamos pro próximo canto, confeccionando da mesma forma que fizemos nesse primeiro. Três pontos altos, duas correntinhas, e mais três pontos altos, nesse mesmo intervalo das correntinhas entre uma pétala e outra. Dois e três. Prontinho, formamos a primeira carreira da nossa lateral. Depois de formar a primeira carreira, vamos então repetir aqui, a primeira lateral, vamos repetir em volta de toda a carreira, formando um canto, um, dois, três bloquinhos de três pontos altos, e novamente o canto. Dessa forma, vamos repetir nas três laterais seguintes, formando a primeira carreira do quadrado. E eu volto dando continuidade, já fazendo a segunda carreira, mostrando pra vocês certinho como fica depois das duas carreiras do verde, e depois já vamos começar o quadrado trabalhado com o barroco natural, montando então, o quadrado que vamos unir. Bem pessoal, aqui com a primeira e segunda carreira do verde finalizadas, a primeira onde montamos o canto, um, dois, três bloquinhos de três pontos altos, e outro canto, formamos toda a carreira. Na segunda carreira do verde, repetimos o mesmo processo, canto, um, dois, três, quatro bloquinhos de três pontos altos cada, mais o canto. Dessa forma, finalizamos a aula do nosso girassol. Eu volto depois, na próxima aula, já montando pra vocês um lindo jogo de cozinha, usando os nossos mini girassóis. Bem, eu espero que vocês tenham gostado de mais essa flor em crochê, e até a nossa próxima aula. Não se esqueçam de clicar em gostei, e se inscrever no canal da professora Simone no YouTube, pra receber gratuitamente no seu e-mail todas as aulas que eu gravo.